Lá no morro da mangueira, bem em frente a ribanceira, uma cruz a gente vê. Quem sincou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha, que nos olhos pensa eu não sei o que. Numa linda madrugada, ao voltar da batucada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi simbora e os dois ficaram, dias depois se encontraram, pra conversar e discutir. Lá no morro, uma luz somente havia, era a lua que tudo assistia, mas quando acabava o samba se escutia. Na segunda batucada, discutando a namorada, foram os dois improvisar. E como em toda façana, sempre um perde e outro ganha, um dos dois parou de envertejar. E perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, ficando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado, na ribanceira estirado, com um punhal no coração. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou, de noite não houve lua, ninguém cantou. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou, de noite não houve lua, ninguém cantou. Lá no morro, uma luz somente havia, era o sol quando o samba acabou, de noite não houve. Legenda Adriana Zanotto